Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar de Overwatch. Vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta, que é os eventos. Vou confessar pra vocês que depois de um ano jogando Overwatch, eu enjoei um pouco do game. Só que galera, sempre que tem um evento novo, sempre que tá chegando uma data comemorativa, como Natal, Halloween... Ou até mesmo uma data que teve um evento do próprio jogo, como a Insurreição, a gente fica empolgado porque vai ter novidades no jogo. Eu sei, eu sei que os eventos a gente já teve ano passado, porém a gente tá tendo os eventos com coisas novas, novas skins... Eles trazem alguma modificação em algum outro mapa, trazem algum modo de jogo diferente, como por exemplo no Summer Games, que eles trouxeram o competitivo do Lucioball. Então a gente tá chegando agora em Dezembro, que a gente vai ter de novo o evento de Natal, com certeza a gente vai ter o evento de Natal. Eu não vou nem especular aqui se a Blizzard vai confirmar o evento ou não, porque a gente sabe que vai acontecer de fato o evento de Natal. A gente já teve Summer Games, Halloween, tudo tá repetindo. E sempre quando tá chegando perto de um evento, a gente começa a receber nos fóruns do Overwatch, ou até mesmo oficialmente da Blizzard, alguns vazamentos ou até anúncios antecipados. E o que eu vou mostrar pra vocês agora no servidor de testes do Overwatch, parece ser o primeiro vazamento do novo evento que tá pra chegar aí, que é o evento de Natal. Bom, então eu vou abrir aqui o navegador de jogos pra vocês e eu vou criar um novo jogo. Botei aqui só convidados pra ninguém entrar na minha partida. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em Modos de Jogo e eu vou selecionar a opção Eliminação, eu vou deixar ativada. E eu vou tirar Escolta, vou tirar também Controle, Ataque, Ataque Escolta e o Todos eu vou deixar pra poder aparecer o Eliminação. Bom, o que eu quero mostrar pra vocês aqui galera? Vocês lembram ano passado que a gente teve um modo de jogo no Natal chamado Bola de Neve da May, ofensiva Bola de Neve da May? Então é bem provável que esse modo de jogo venha de novo pro Overwatch esse ano, porque a Blizzard nesses eventos que ela fez repetidos, ela não criou nenhum modo de jogo diferente. Ela só refez o modo de jogo e incrementou de alguma forma, por exemplo no Summer Games, ela colocou um novo mapa que era o de Sydney, além do mapa no Rio de Janeiro. Então o que se espera é que esse evento de Bola de Neve da May, esse modo de jogo, também aconteça esse ano de 2017. Então se a gente olhar aqui na lista de mapas que estão no Eliminação, a gente percebe que tem o Ecoponto Antártida e também o Ecoponto Antártida Inverno. O Ecoponto Antártida foi o local onde teve esse modo de jogo novo, que era a Bola de Neve da May. Quando a gente entra aqui, a gente percebe que o mapa, tanto o Ecoponto Antártida normal, como esse aqui do Inverno, tá igual. Então parece que a Blizzard colocou no PTR, só que tá bloqueado, então não tá liberado pra gente testar aqui no PTR o modo de jogo da Bola de Neve da May. Mas pelo nome, a gente já percebe que a gente vai ter sim essa contenda de novo esse ano. Então eu acredito que esse aqui é o primeiro vazamento do Natal 2017. Agora eu quero abrir um questionamento aqui com vocês. Quando vocês acham que vai começar o evento de Natal? Bom, eu tenho meus palpites e eu vou explicar pra vocês. O evento de Natal do ano passado, ele começou dia 13 de dezembro. E eu acredito que esse ano ele não vai começar dia 13. Esse ano, no dia 13, vai cair uma quarta-feira. E como vocês sabem, quarta-feira não é dia de atualização e nem dia de novidade no Overwatch. As novidades no Overwatch acontecem terça-feira ou quinta-feira. A Moira, por exemplo, lançou quinta-feira e os eventos geralmente acontecem nas terças. Então eu digo pra vocês que é provável que o evento de Natal comece dia 12. Eu acho que não vai começar dia 5, que é semana que vem, porque os eventos geralmente duram 3 semanas. Então se a gente contar 3 semanas, vai dar dia 12, 19 e 26. Então o evento terminaria dia 26 de dezembro, que seria meio ruim, né? Porque terminaria um dia depois do Natal. Eu acho que 90% de certeza que o evento começa dia 12 e vai terminar dia 2 de janeiro. Assim vai passar o Natal e também vai passar o Ano Novo. Então lembrando, galera, seja um bom menino pra quando chegar o Natal, você receber as skins aí do Papai Noel Torbjorn. Não trolle nas partidas, assim você vai receber os seus presentes. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui!